E o que significa padouros? Padouros pra todos os lados. É? O quê? Ah, não falta um mês pro Natal? Bem, mestres e servos de verdade, bem-vindos ao Feito Verso, com o Re-Ram, ou Revival, de A Little Santa Altar, Christmas 2018. 2018. Em 2019. Bem, aqui é o evento de Natal, estamos voltando, eu falei que eu ia fazer uma revisão pra geral, pra quem não quer ver o vídeo antigo, Deus sabe porquê. Então, sem mais delonga, vamos aos pontos. Número 1, esse é um evento de roleta. Lembra da roleta? É, roletas são coisas maravilhosas. A roleta vai utilizar meias brancas. Como eu consigo essas meias brancas? Muito simples. As meias brancas são conseguidas em todas as missões com o drop de monstros. E você pode conseguir elas aumentando seu drop com a série da Joana Alter. 5 estrelas. E o que é importante na roleta? Na roleta tem dois itens importantes. O primeiro são os bonecos de Gillis, Caster, que você pode usar pra fazer a ascensão da Jalter Lili. E depois dele tem os bolinhos de chocolate, que você pode usar pra comprar Jalter Lili e outros itens importantes. Eu aconselho fazendo bastante farm dessas porcarias, porque a roleta é boa pra você conseguir materiais raros. Pra além disso, você tem que lembrar que as meias são um drop importante, mas temos também os drop dos itens pra loja do evento. E quais são esses itens? O bolo complexo, o bolo mediano e o bolo... Fraco. Ruim? Simples? É, eu não sei. De qualquer forma, onde eu consigo esses drops? Novamente, é fácil, você pode pegar com os monstros. E é o seguinte, você tem o gacha do evento. O gacha do evento vai trazer de volta a Ishtar Archer. É, porque a gente já tem Ishtar Raider, então... É, tem que especificar. De qualquer forma, nesse gacha, além dela, também temos o hate-up do Emya, infelizmente, da Santa Marta. E da Alice. Além de outros dois pratas que, embora sejam bons, não são relevantes para o gacha em si. Além deles, temos também três CEs, que são CEs que já vieram no ano passado, que aumentam o drop. Se você já tem essas CEs, bom, espero que tenha aguardado. Que é a CE que aumenta o bolo complexo, que é 5 estrelas. A CE do Velvet, que aumenta o drop dos bolinhos medianos. E a CE do Jorge, que aumenta o drop dos bolinhos simples. Cada um aumenta o drop em 1, e no Limite Break, aumenta em 2. Tome cuidado. Por fim, para fazer a diferença com o vídeo passado, temos que falar da Missão de Desafio. Nessa Missão de Desafio, vamos enfrentar Super Renas e a Santa Alter. A Santa Alter tem três barras de vida. E ela começa com resistência Buster, cards. E pode curar a vida máxima de todas as Renas que estão no campo de batalha. Na segunda parte, ela vai ter resistência contra Artis, também permanente. Ela também vai conferir certo garantido as Renas durante três turnos. E aumentar a vida máxima delas em 500 mil durante três turnos. Por fim, ela vai ter, no último barra de vida, um buff de permanente resistente contra Kiki. Ela vai conferir buff de perfurar invulnerabilidade para as Renas. E aumentar a vida máxima novamente em 500 mil durante três turnos. As Renas, por sua vez, são extremamente fortes e tem vida máxima. Bem alta. Ela pode conferir vida máxima a si mesmos durante três turnos. Aumentar o dano crítico durante três turnos. E para finalizar, sofrem um debuff de delay. Que faz com que tome a stand depois de três turnos. Seu fantasma nobre tem dano muito alto em um único alvo. Então leve servos que possam desviar ataques ou podem absorvê-los. Machu e outros servos que tenham ataques são importantes para evitar o fantasma nobre durante o início da batalha. Eu aconselho matar primeiro a Santa Alter apesar de tudo. Porque os buffs dela são problemáticos. Para além disso, não há muito o que se dizer. Caça a de Alter Lily, seja feliz, consiga o seu lancer para farmar e... É isso. Desculpa, o vídeo não ter ficado muito longo ou complexo. Não há muito o que se dizer que já não tenha sido dito. Bem, até a próxima vez. See ya. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Feito Verso. Um agradecimento especial aos Grand Maestres. Renan, Maria Luz, David Cunha, Inácio, Jonathan Salles, Giovanni Micelli Crisostomo, Giovanni, Vinicius Marques e David. Muito obrigado a todos. O trabalho não seria possível sem o apoio de vocês. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Até a próxima vez. Tchau, 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 tchau.